Uma mulher de 57 anos morreu em um acidente registrado nessa terça-feira na BR-259, perto da cidade de Amoresta. Ô gente, 3h14 da tarde, olha essa imagem, né? Isso é a câmera on-board da carreta que filmou, né, Jarão? Olha só, olha só, olha lá, olha a pancada. Porque os motoristas, os condutores, eles instalam câmeras agora, né? Às vezes até por motivo de segurança a empresa coloca, olha aí, olha lá. E ele tava, a velocidade de quem tá filmando ali é do motorista. Olha a velocidade, coloca no começo, Jarão. Olha lá, ó, 10 por hora, mas fazer o quê? Como é que ele tira o carro? Que acidente estranho, gente. O carro em que ela dirigiu invadiu a contramão. Ele já veio na contramão lá, ó. Olha lá, ó. Ele já veio na contramão a partir dessa imagem aí. Bateu de frente contra essa carreta. Olha só a pancada, extremamente brusca. Sem nenhum rastro de frenagem nem nada, né? É. Deixa eu chamar a Vivian Dias pra contar isso pra gente aqui. O acidente foi registrado na câmera que está dentro da cabine, que eu chamei aqui de câmera on board, né? Que chama. Ó, Vivian, a gente não é especialista, assim, mas sou condutor, habilitado desde 18 anos. A gente percebe que não teve frenagem. Foi um impacto muito grande, né? Não tinha como. Dificilmente a pessoa sobrevive, né, Vivian? Já se sabe porquê desse acidente? Boa tarde. Exatamente, viu, Nico? Olha só, as causas deste acidente ainda serão investigadas, mas realmente as imagens impressionam, viu? A vítima é Maria de Lourdes Ferreira Nascimento. Ela conduziu o carro e morreu no local. Imagens do circuito de segurança da cabine, né, do motorista da carreta registraram o momento exato do acidente, né? O carro de passeio, como você mesmo mencionou aí, ele já está na contramão a partir dessas imagens e ele bate de frente com a carreta. O motorista ainda se assusta. Esse condutor, né, da carreta, ele foi submetido ao teste do etilômetro e foi constatado que ele não fez uso de bebidas alcoólicas. Agora, como eu mencionei, as causas deste acidente serão investigadas, viu? Volto com você. Obrigado, Vivian, por sua informação. Deixa a imagem aí, Gerão. A gente estava falando da velocidade da carreta aí, ó. Aí, ó, parece que é o momento que ele está subindo na lombada, né, chamada também por alguns de quebra-mola, né? Olha só. Ele está passando pelo redutor de velocidade. Tem uma imagem mais à frente, Gerão, que mostra que tem um quebra-mola na outra mão de direção, né? É, é estranho esse acidente, né? Normalmente, normalmente, exames são feitos, né, gente? Exames são feitos aí. Existe um médico, né? Há pouco eu citei aqui o Manual de Medicina Legal. Existe um médico legista, né? Ele é formado, ele é habilitado para comunicar-se com o corpo pós-morte. Curioso, né? O corpo, a gente aprende lá em Medicina Legal. O corpo, ele fala. Ele fala em vida e ele fala morto também. Então, ele aponta sinais, né? Aí, a perícia é que vai dizer se tenha acontecido o mal súbito antes, né? Se foi vítima de alguma outra pancada ou algo que tenha acontecido. O corpo vai dizer isso através da perícia. Checa o motorista, o condutor, né, da carreta. Olha só! Para aí, Jairão, para nós. Aqui, ó. Quebra-mola. Por isso, então, a carreta estava naquela velocidade curta, né? A câmera on-board está instalada no alto. Está interna, né? Ela pega a imagem do motorista e a imagem de quem vem. Olha a pancada de frente. E a carreta é um equipamento tão forte. Ficou praticamente intacto, Lamonier. Olha a pancada como que acertou aqui. E bateu em cheio, né? É. Aí não é para menos, né? O condutor fica extremamente assustado, sem saber o que se passou, né? É, vamos aguardar aí futuramente. Olha o estrago que ficou o carro. Como que a pessoa sobrevive a uma pancada dessa? Que tristeza, hein, gente? Eu já vi assistir esse vídeo várias vezes. É a gente que trabalha com imagem aqui, a gente fica tentando entender, né? Se foi alguma ultrapassagem, a gente viu que não foi. Porque o veículo está vindo reto. Ele está vindo reto. Olha só. O momento que o carro passa, um quebra-mola, olha só. Está vindo reto. Muito estranho. Muito estranho. Isso foi em Aimorés, né? Obrigado à Vivian Dias. Já despedi dela aqui. Daqui a pouquinho ela volta. Tchau.